Eu vou fazer amor com ela, só vou cantar minha mulher Sei que eu não vou falar, você vai se animar Quando eu chegar em casa, depois a briga chega o brigazinho Quando ela tem vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Sinto que fortaleza, pessoal Olá, meu amigo Samuel, nordestinho, né? Estação FM O espinhaço do bem, quebrou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem, quebrou o espinhaço do bem Olha o velho no meio do céu Baixa esse dedo, vai para baixo um pouquinho, tá? Esse dedo vem aqui Lembre que fica marcado na tela, tá? Não tá marcado na tela, não? Esconcei? Tá bom O espinhaço do bem, começou a endurecer o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem O superfuries do bem Quebrou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem Vem, espinhaço do rei 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 Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vaga Eu gosto da minha sogra do outro lado A minha sogra não presta, me chamou de vaga Eu gosto da minha sogra do outro lado Vai, vai Oh, oh Tiago Senna Estação do Borrom Olha, eu tenho um coxo pensando que ele é Estourado Final de gravações, um olhar de lazeria de hoje Uma de São Paulo Bora, Teste, na minha mente Bora, São Paulo Vamos ver, tem coisa, tem Para a mão, vamos começar a falar O que é umaọn, não fora Mauna, Altação O obrigado Para a mão, vamos começar a falar No rato Sai o rato Se euâmico cheia Não aqui A mulher dizia assim, tu tá aqui. Tá, tá mostrando que é o velho, tá doidinha, né? Porque é o rei, o rei não vem, porque sabe que é que tem. Tá, tá mostrando que é o rei, tá doidinha, né? Do que é o rei, o rei não vem, porque sabe que tem. Pra você ver o senhor, o senhor já viu o senhor. Pra você ver o senhor, o senhor já viu o senhor. Tá, tá mostrando que é o rei, tá doidinha, né? Tudo bem! Quem tá? Tá gostando? Do que eu sei! Mas não só um jeito da qualidade. Tudo meu maneão! Coralizado! Caidinho certamente! Lá atrás ele... O próprio homem! Olha aí! O paláciozinho desse é abandonado! Casarão abandonado! Filma aí! Casarão mesmo! Casarão abandonado! Casarão abandonado! Eu vou passar nem perto dele aí! Casarão abandonado! Casarão abandonado! Casarão abandonado! Casarão abandonado! Foi saqueado o casarão! É! É! Só não é bom quando você diz que vai embora! Fica bom! Fica bom! Fica bom! Fica bom! Fica bom! Não caí! Só não é bom pra não destruir! Só também, nós alarmáficos. Vimos isso aqui! Carro, quanta descarga tem? Vem pra descarga ali. Qual é o tipo de carro? Carro para mim, que eu tiro. Fala, carro para mim. Traxão de Acaraú. Vem de Acaraú, olha. Olha o caralho, cara. Tá cruzando a traseira ali, sabe? Olha o caralho, olha o caralho. Olha o caralho, olha o caralho. Olha o caralho, olha o caralho. Dá uma vaga ali, mas fica no lixo. Não sei se você quer curta a mão, tem um guarda lá, olha. Dá uma vaga paidoso aí. Ali cobra, deixa aqui fora cobra. Cobra. Corta aí. Corta aí. Simbora dança por Rossi E a Juninho do Catão Pode, pode, pode balançar E fica novo, por favor, dança Engajudo que consiga me amarro